Isso aqui é a entrada, nesse momento, meio dia e dez, a entrada da garagem daqui do prédio. Essa comporta já existe por causa desses alagamentos que são históricos aqui. Acontece sempre em dias de grandes chuvas como essa. Olha aquele carro como está. Um carro abandonado ali, no meio do alagamento, o carro parou, era de uma senhora, ela já saiu. A praça é completamente alagada, tudo boiando já aqui. A garagem do meu prédio, veículo. Esse carro aqui, meu amor, esse já é. É o seu carro aquele ali, né? É o seu carro aquele ali? Entre num prédio, não fique aí não, senhora. Mas é carro grande, olha a dificuldade do carro grande. Como é que a senhora quer que o carro alto desse aí, o Mitsubishi? Saia daí, minha senhora. Saia daí. Vá, deixa o carro que depois a senhora recupera. Vá, vá, entre. Minha senhora, saia daí. Entre no prédio, vá. Entre lá na... Meu Deus do céu. Tchau. 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 Tchau.